Fernanda Paes Leme diz que perdeu a virgindade com Paulinho Vilhena. Giovanna Evbanki publicou a segunda parte do bate-papo com Fernanda Paes Leme em seu canal no YouTube. Após a morena chorar ao falar do período em que precisou romper a amizade com Bruno Gagliasso por pressão de Evbanki, a atriz fez algumas revelações picantes sobre a perda da virgindade. Fê Paes Leme contou que foi aos 17 anos e com seu colega da série, Sandi Perilete Jr., Paulinho Vilhena. Foi engraçado, a gente não vivia um romance, nem era namorado. A gente tinha intimidade, era muito amigo e um dia me bateu um, chegou o meu momento. Eu avisei ele, vai ser amanhã. Foi combinado, explicou. A atriz ainda deu a entender que ficou com o rapaz antes e depois do namoro do ator com a cantora Sandi antes de garantir que mantém uma relação próxima a Paulinho. Hoje ele é um dos meus melhores amigos, garante-o. Em outro trecho do vídeo, Bruno Gagliasso voltou a ser tema da conversa. A morena, que até o momento havia apenas falado sobre a grande amizade dos dois, acabou admitindo que já ficou com o marido de Giovanna Evbanki. Foi antes de conhecer ele direito. A gente era amigo, Bruno era lindo e tal e foi beijo de carnaval, micareta. Tanto que depois eu engatei um namoro com o amigo dele. Argumentou antes de declarar que já fez sexo a três, que já beijou mulheres e que traiu e foi traída no passado.